Colorindo dia a dia Num castelo de magia Sou menino rei Quero brincar Abre a roda Quero ver se não dá Vem ser criança Vem viajar Abre a roda Vem comigo brincar Bate no peito e diz Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Vem brincar comigo! Sou viradono, sou feliz! Alô, viradono! Alô, família Vermelho e Blanco! É só alegria, balandro! Dá um show! Solta o grito! O bicho vai pegar! Sonhei no reino de canto e fascinação Voei na minha imaginação Entre cores, poesia Fiz no quarto fantasia Mergulhei na emoção Herói no desejo de realizar Guardião de cada vontade E felicidade Vambora, vibhora! Vambora, vibhora! Cheiro doce! Vem no ar Adoçar o paladar Sabor de infância Confeitando a ilusão Energia pura diversão O Virador Cheiro doce! Vem no ar Adoçar o paladar, sabor de paz Confeitando a ilusão, energia pura diversão E hoje, hoje, mesmo que seja em sonho Não quero ver ninguém tristonho Quero um sorriso em cada olhão Colorindo o dia a dia no castelo de magia Sou menino rei, quero brincar Vem à escola, na avenida, dando vida pra pra vida Vem me coroar, gira, gira, girou Gira no tempo meu coração Gira, girou, vira dor, minha paixão A derroda, quero ver se ir andar Vem ser criança, vem viajar A derroda, vem comigo gritar Batindo o peito de... Tô viradouro, sou feio Vai! Lalaia, lalaia Oh, lalaia, lalaia Alegria, 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 minha gente Lalaia, lalaia Oh, lalaia, lalaia Oh, sonhei Vamos lá, verei Vamos lá, verei No reino de caldo e vacinação Alô, lalaia A nossa emoção Na minha imaginação Entre cores, poesia Fiz no quarto fantasia Mergulhei na emoção Herói no desejo de realizar Jovem Silveira Guardião de cada vontade E felicidade Sou majestade Cheiro doce Vem no ar Alô, minha harmonia Adoçar o paladar Sabor de infância Conceitando a ilusão Energia pura diversão Cheiro doce Vem no ar Adoçar o paladar Sabor de infância Conceitando a ilusão Energia pura diversão E hoje Hoje Mesmo que seja em sonho Não quero ver ninguém tristonho Quero um sorriso em cada olhar Colorindo o dia a dia Um castelo de magia Sou menino rei Quero brincar Minha escola na avenida Dando vida pra pra vida Vem me coroar Vambora virador Vem girando o tempo Meu coração Solta o grito Vem girando Minha paixão Alô, minha criança Abra a roda Quero ver se andar Vem ser criança Vem viajar Abra a roda Vem comigo brincar Bate no peito e diz Sou virador Sou feliz Alô Lalaia Alô, minha criança Lalaia 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 Ficou Vamos lá Vem girando Alô Ai da roda Vem comigo Tá Bate no peito e diz, sou virador ou sou feliz É só alegria, malandro!